Agora sim, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, igreja, que alegria rever vocês, que alegria poder passar mais um tempo em adoração aqui, obrigado bispo Robson pelo carinho, pelo acolhimento, pastor Renato, pastor André, Fabinho, toda a equipe, estou muito feliz de estar aqui novamente, a última noite que a gente esteve aqui, eu fui muito bem recebido e eu vim para ministrar e voltei para casa ministrado pela presença de Deus e eu tenho essa convicção essa noite, de que tem uma graça liberada para nós aqui, de que Deus tem resposta para você, de Deus tem resposta para a tua casa nessa noite, eu posso ouvir um amém de alguém que crê nisso aí? Aleluia, eu sou o Lucão, sou mineiro de Belo Horizonte, tentando virar carioca, mas o carioca é mais acelerado que o mineiro, né gente? Então se tiverem paciência comigo, dá tudo certo, minha esposa me dá boas aulas, minha esposa é de um lugar muito tranquilo aqui no Rio, Belfo Roxo, então ela me dá boas aulas, eu estou muito feliz de estar aqui em São Gonçalo, aqui com vocês, certo de que nenhum passo que eu e você damos em prol do reino de Deus é em vão, vou repetir isso porque alguém precisa entender isso essa noite, nenhum passo que você dá em prol do reino de Deus é em vão, Deus permanece trabalhando, o controle permanece na mão dele, ele não perdeu o controle de nada, e essa noite pode ser a noite de quarta-feira que Deus separou para te entregar aquela vitória, posso ouvir um amém de alguém que crê nisso? Você pode dar um sorriso para uma pessoa que está do seu lado, fala com ele, que bom que eu estou com você, fala como você está lindo hoje, diga aí, vai, nem que seja pelos olhos da fé, diga para ele aí, amém. Fala com ele, me ajuda a ministrar, fala com ele, Deus tem resposta para você aqui hoje, e eu de fato creio nisso, que Deus tem resposta para nós aqui, e eu queria muito que você abrisse o teu coração, ativasse a tua fé para o que Deus está fazendo nesse tempo, eu creio nisso, em nome de Jesus, será que você pode fechar os seus olhos, erguer a sua mão mais alto que você consegue, mesmo sentado aí no seu lugar? Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade, Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de poder cantar louvores a ti, nós sabemos que o Senhor não escuta vozes, o Senhor sente o cheiro, e que o cheiro da nossa adoração se achegue ao teu trono, alegre ao teu coração e mova os céus em prol de nós que te amamos, Deus. Tenha liberdade no nosso meio para agir com fogo, com poder e com glória. Será que você pode aplaudir o Senhor pela presença dele aqui, vai? Será que você se lembra disso aqui? São 29 anos, né pastor, né bispo? 29, né? Vamos recordar algumas coisas? Me ajuda aí porque minha voz está bem cansada e eu preciso de vocês hoje. Você lembra disso aqui, ó? Ao único que é digno de receber. Você lembra disso? A honra, a força e o poder. ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Queria tanto te ouvir, diga coroamos, vai. Coroamos a ti, ó rei, ó rei, queria tanto te ouvir, nova vida, vai. Adoramos o rei, nos rendemos aos teus bens, consagramos todo o nosso rei, queria tanto te ouvir, diga coroamos, vai. Coroamos a ti, ó rei, queria tanto te ouvir, nova vida, vai. Coroamos a ti, ó rei, queria tanto te ouvir, nova vida, vai. Adoramos o rei, queria tanto te ouvir,9 e ou rei, queria tanto te ouvir, maior vida, vai. Adoramos o rei, queria tanto te ouvir, morran, vai. Consagramos o rei, queria tanto te ouvir, que é digno de te ouvir. Consagramos todo o nosso rei, queria tanto te ouvir, é um prazer, que é um prazer. Ao que está sentado, você se lembra disso? no trono aleluia e ao cordeiro seja o louvor querendo tanto eu te ouvir nova vida, cante a ele, diga seja honra, vai seja honra aleluia seja a glória seja o domínio diga pelos séculos dos séculos pelos séculos se lembrou, vamos repetir isso, diga seja honra, vai seja aleluia seja a glória seja o domínio diga pelos séculos dos séculos pelos séculos vamos encher este lugar de adoração a ele será que você pode erguer a tua mão, aumentar o volume, diga poderoso, vamos aleluia aleluia poderoso Deus poderoso poderoso Deus aleluia poderoso Deus aleluia 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 você lembra disso aqui, ó cada vez que a minha fé é provável essa é pra crente raiz, tem crente raiz aí na casa? tem? aleluia tu me dás a chance de crescer eu creio nessa palavra, meu irmão, canta isso, vai as montanhas desertos e mares que atravessam me levam se lembrou a nova vida deixa eu te escutar, canta a ele, vai minha flor eu creio nessa palavra, meu irmão e não vão me impedir pega a sua mão, aumenta o volume, tenta isso, vai se diante de mim não se abrir o mar grita isso Deus vai vir vamos oh aleluia eu creio nisso minha vida se revestirá do teu poder oh pendrive é coisa dia vou mover sobrenatural dia vou lutar e vencer oh eu creio nisso a cada dia vou me ver oh vamos repetir esse refrão, vamos oh tendo em fé minha vida se revestirá minha vida se revestirá do teu poder rompendo em fé rompendo em fé com oh 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 você lembra disso que eu fui do teu grande amor querendo tanto te ouvir cantar nessa oração a ele vai água 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 segura essa esse rio está disponível hoje, sabia? água segura me abrindo teu coração, ativa tua fé, porque esse rio pode fazer na sua vida essa noite por onde por onde por onde tudo vai transformar acreditar creme-se pois leva a vida do próprio Deus esse rio esse rio está canta isso, vamos esse rio aumenta o volume da tua voz, declara isso, vamos quero beber do teu rio só se eu me acer lava o meu interior eu quero fluir eu quero quero beber fonte de águas viva assim como a coça anseia anseia pura você se lembra disso? como como terra seca precisa eu queria tanto te ouvir, sabia? meu eu tem sede meu rei meu e Deus meu vamos repetir isso, vamos em 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 Grita isso, vamos E Deus meu Enche esse lugar de adoração a Ele Faz o Senhor Jesus Derrama-se Eu estou sentindo a presença dEle aqui, meu irmão Vem com Deus Senhor Jesus Canta isso, diga, faz chover, vamos Faz chover Senhor Jesus Yes Vem com Deus Senhor E no Aleluia Deus não rejeita a oração Oração Realmente Você lembrou aí? Deixa eu te ouvir, canta, vai Será que eu posso ouvir o aleluia de alguém que crê nessa palavra? Será que você pode liberar o glória a Deus a Ele aí? Ele já está fazendo, meu irmão Você nem está percebendo, mas enquanto você está adorando Ele está cumprindo aquilo que Ele prometeu hoje, eu creio Quando eu É a hora de ir Eu posso ouvir os vencedores hoje? Então o louro Simplesmente o louro Está chorando Diga precisando, vai Aleluia Para sofrer Não importa Se eu não for invadir os vencedores hoje, Deus vai na frente e abrir Eu creio nesse Deus Ordenando Ordenando Jesus Ele abre as portas Ele trabalha para o que vem Grita isso aí, vamos Ele as suas mãos Com muito Aleluia Com muito Aumenta o volume da minha vida, vamos Com muito Aleluia Será que eu posso ouvir um aleluia? De alguém que crê nessa palavra? Será que você pode liberar um gole a Deus a Ele aí? Aleluia Escuta isso aqui A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica É porque está Eu vou repetir isso porque alguém precisa entender isso aqui essa noite Eu vou repetir isso aqui, escuta isso Quando Ele fica Quando Ele fica Separar com silêncio A gente acha que Deus esqueceu de nós Eu estou todo arrepiado aqui Eu não sei para quem que eu estou liberando essa palavra, meu irmão Mas Deus marcou um encontro com você aqui essa noite Para te dizer que Ele não perdeu o controle A chave ainda está na mão dEle A chave ainda está na mão dEle O Deus a quem você serve faz milagre no silêncio O Deus a quem você serve faz maravilhas em silêncio Ei, você não precisa ver Ele trabalhando Para Ele trabalhar Você não precisa sentir que Ele está trabalhando Para Ele trabalhar não A chave permanece na mão dEle E Ele te trouxe aqui para te dizer Permaneça Porque a minha mão permanece estendida E trabalhando a meu favor Escuta isso Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Eu queria ouvir um aleluia de alguém que toma posse dessa palavra aí Canta, mãe Basta se eu esquecer O que Deus irá Eu creio nisso Será que você pode ficar de pé para a gente cantar isso junto? Então lome Simplesmente lome Vamos Tá chorando Que já precisou Pra sofrer Não importa Seu louco Vamos, nova vida Vamos Deus vai na frente Eu creio nesse Deus Ondeira os anjos Pra contigo lutar Ele abre as mãos Ele trabalha Pra o que nEle confia Grita isso comigo Canta isso Vamos, vamos Pega só Vamos Com muito Eu creio nisso Com muito Será que você pode aplaudir a presença desse Deus aqui, meu irmão? Não ser pra Ele pode ser mais sorte que isso Libera um aleluia Deixa eu ver o glória E a Deus Aleluia Aleluia Olha uma pessoa que está do seu lado Fala com ele Os sonhos de Deus Não se nem olhou pro lado, meu irmão Olha pra alguém Fala com ele Os sonhos de Deus São maiores que os teus Os sonhos de Deus são maiores E os sonhos de Deus ainda estão de pé Fala pra alguém aí Os sonhos de Deus ainda estão de pé Existe uma palavra liberada sobre a tua vida, meu irmão O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui Pra te recordar que você está debaixo de uma promessa Uma palavra liberada direto do altar E tudo que você precisa é de uma palavra E eu preciso finalizar esse período cantando essa oração Cantando que existe um sonho de Deus Existe uma palavra liberada Existe um Deus trabalhando Existe uma promessa feita E você precisa tomar posse disso hoje Eu canto essa canção desde 2015 Quando a gente lançou lá no Preto e no Branco Mas ultimamente eu estou cantando com um coração diferente Eu estou sentindo no meu espírito, bispo Que Deus está prestes a cumprir algo muito grande em nós Eu não sei se é só eu que estou sentindo isso ultimamente, gente Mas eu estou sentindo que Deus está prestes a cumprir algo tão profundo em nós Agora a gente só consegue compreender pela fé Mas aqueles que permanecerem Esses vão viver os sonhos de Deus E eu queria que você ativasse a tua fé Abrisse o teu coração Cantasse essa oração comigo essa noite, amém? Eu sei que não há nenhuma aprovação Você se lembra disso? Maior do que eu possa suportar Vamos finalizar esse período assim, vamos? Mas estou cansado, pai Toma a mão de mim, Espírito Santo, vem, vamos Espírito Santo, vem me renovar Sou tua presença pra me alegrar Eu quero te ouvir, nova vida, diga os sonhos de Deus, vai Os sonhos de Deus são, vai Eu creio nisso Tão grandes que nem pode imaginar Toma posse dessa palavra no nome de Jesus Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas Volte a acreditar Porque os sonhos de Deus são maiores Os sonhos de Deus são maiores Dizem que por isso vale a pena Por isso vale a pena acreditar Vale sim, vale sim O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu mais trouxe Canta assim comigo, ó Você devia se alegrar Vai Você devia Você devia se alegrar Não tem muita gente pra pôr com barulho Amenta o volume Diga, você devia agradecer, vai Você devia Você devia Você devia Você devia Se alegrar Você devia Se alegrar Diga, você devia Agradecer você devia você devia aleluia você devia agradecer vamos finalizar cantando essa declaração de amor exoração, vamos os sonhos de Deus aleluia tão grandes que nem pode imaginar esse sonho essa palavra tão liberada eu estou na posse hoje Deus é gringo filho eu vim te consolar as minhas promessas vão te acreditar porque os sonhos de Deus são reores os sonhos de Deus são por isso vale a pena acreditar por isso vale a pena acreditar vale sim vale sim o dia está chegando eu vou te renovar na minha presença tu vai se for pega a sua mão para receber essa profecia vai o dia está chegando eu vou te renovar toma posse na minha presença exato vai vai quer aflalda a ele se é pra ele pode ser mais sorte que isso meu irmão me bela um aleluia deixa eu vir um glória a Deus a ele até Deus